Mas o que me dá mais força é escutar e saber que ele era alegre, né? Não era uma pessoa triste. Até o último dia de vida dele, ele foi uma pessoa alegre. Vai ser difícil, mas eu vou apachar, né? Gente, hoje tá sendo um dia diferente aqui pra mim. Muito diferente. Porque eu tô acostumada a vir aqui em outros momentos, né Val? Sabia, Val, que o povo me cobra muito na internet. Desde que o Kevin faleceu, o povo fala Matheus, você era um amigo dele, você não vai fazer vídeo de homenagem? Matheus, você não vai fazer isso? Eu até fiz um videozinho no meu YouTube na época falando assim Gente, eu não vou fazer, eu não tô preparado. Tipo, o dia que eu quiser, se eu quiser, eu faço. E aí eu tinha conversado com a Val um tempo atrás, eu falei Val, quando você se sentir com o coração pra gente falar algumas coisas do Kevin, me avisa Porque vai ser a única forma que eu vou fazer, porque eu não quero falar com outras pessoas nada Porque se alguém tiver que falar alguma coisa, eu vou ser mãe Porque o Kevin pra mim não é um artista, ele é meu amigo Kevin, né? É, o Kevin, o Kevin, assim Eu conheci você através do Kevin E o Kevin sempre falou pra mim Ai, tem que conhecer o Matheus, tem que ver O Matheus é alegre, o Matheus é feliz O Matheus é igual eu, né? E aí, quando eu conheci você também, achei você, né? Tem que falar, né? Maravilhoso, simpático Eu até falei pro Kevin Depois que eu fui embora, eu falei Nossa, Kevin, ele é bem diferente, assim Porque às vezes as pessoas veem na internet É uma coisa, né, Matheus? Mas conhecer pessoalmente é outra, né? E aí foi bem legal Aí em seguida foi no seu aniversário também Aí no seu aniversário, eu, todo mundo bebeu todas Você, Kevin, todo mundo Eu fiquei super feliz com mim E foi muito legal Aí eu conheci uma, né? Uma pessoa que é você, família, essas coisas Eu sou uma pessoa que Não gosto muito de ficar aparecendo, você sabe, né? Mas eu fico feliz em saber que você Amava o Kevin, né? Eu sempre falo pras pessoas Assim, todo mundo que me chama, que conhece o Kevin Eu agradeço, porque Obrigado por amar ele, né? Meu filho Eu eduquei, eu ensinei E eu tenho certeza que Até o último dia da vida dele Ele sempre foi educado Ele tratou todo mundo bem Porque ele teve uma boa educação, né? Claro Eu lembro da última vez que eu vim aqui Falando nesse sofá Que vocês lembram? Que eu e o Kevin ficava fazendo bicicleta Com o pé E você olhava pro 9, 8 Lava pra não sei qual que é mais louco É, sim Gente do céu Ô, Valme, fala uma coisa Você falou de amigos Como que você tá lidando com isso? Porque assim Eu, que não amo o Kevin Mas não sou mãe dele igual você Me irrita Que eu olho na internet Às vezes pessoas que não tem nada a ver Falando não sei o que Às vezes dá vontade de falar Gente, para Pelo amor de Deus Eu imagino que o teu coração de mãe Deve ser muito ruim Cada hora de você abrir E você lê uma notícia É, é muito ruim É, assim Eu não tenho palavras Pra 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 falar o que eu sinto Nas horas que eu vejo Qualquer mensagem ruim Ou qualquer pessoa falando Sem conhecer a pessoa, né Porque assim A gente só pode falar de alguém Quando a gente conhece essa pessoa Se a gente não conhece Vai falar por quê? Né, Matheus? Então é assim É Eu fico triste Mas porém Eu sei quem é o Kevin, né Eu sei quem é a pessoa Kevin Não só o MC Kevin Eu sei quem é o Kevin Nascimento Bueno Porque na verdade Eu perdi o Kevin Nascimento Bueno Que é meu filho Que eu criei Que eu eduquei Que eu esperava Que eu fosse embora Não ele fosse embora, né A gente A partir do momento que a gente gera E que nasce A gente tem essa ideologia Vou criar meu filho Até o último dia da minha vida E é muito ruim Pra mim como mãe Tudo isso Ver tudo isso Passar por tudo isso Passar por tudo que eu passei Assim O dia da morte do Kevin Pra mim foi um dia Que eu Até hoje Fico Paro pra pensar E falo Poxa, Deus Podia ser um pesadelo, né Podia ser Um pesadelo Como você recebeu a notícia, Val? O Kevin falou comigo Até 5 Quando eu ponho lá no meu perfil Que as pessoas sempre me perguntam Porque 5 e 27 Ele falou comigo até 5 e 27, né 6 e 15 pra 7 Foi quando eu recebi a notícia Me ligaram falando Olha, o Kevin caiu Eu não sei o que tá Do terceiro andar Vem pra cá Até então Eu na hora falei Poxa, caiu De novo O Kevin Meu Deus Vai tá todo arrebentado, né Eu não imaginei Mateus Que meu filho ia embora Foi assim Num baque Eu saí daqui Fui pro aeroporto Recebi a notícia No aeroporto Que ele tinha De São Paulo É E tipo Fui lá Acreditando que era mentira Não era verdade Quando eu fui chegando No hospital Que eu fui Falaram Olha, não pode ir pela frente Porque tem muito jornalista Vamos pelos fundos E quando eu cheguei Nos fundos do hospital Que Que eu vi Que me chamaram Que Falaram É Vem aqui Você tem que assitar uns documentos Que eu fui olhando Que realmente Tava o nome dele Que foi caindo a minha ficha Depois a mulher Olhou pra mim E falou Olha Pra fazer reconhecimento Tem que ser alguém da família Reconhecer o meu filho Nessa situação Nunca pensei Então Mas se é você que conheceu Ou fala Então eu tive que Ainda ter forças Pra passar por tudo isso Ter forças pra Pra fazer tudo isso Pra passar Pra enterrar o meu filho Ter forças hoje pra Sequer acordar Matheus Eu e o Kevin Que conhece a gente Não era uma relação De mãe Só De mãe e filho Aonde ele ia Ele fazia a questão Você tem que conhecer Minha mãe Eu sei Foi assim Conheceu O que aconteceu comigo A gente passou Muita coisa junto O Kevin Mesmo Pequeno Ele sempre me perguntou Mãe Por que isso? Mãe Por que aquilo? Mãe Por que a gente tem que sair Da casa assim Sendo despejado? Sabe? Então Eu sempre Perguntei Ele sempre me perguntava E eu sempre falava Não filho Vai ficar tudo bem E quando ele cresceu Que ele percebeu Tudo que estava acontecendo Ele cresceu já nessa ideia Eu tenho que fazer um alvo, né? E realmente ele fez E realmente ele Ele mudou a minha vida Mudou a vida dos irmãos dele Todo mundo aqui de cá Eu sempre dediquei a minha vida toda Pro Kevin, né Matheus? Saí do meu trabalho Onde eu trabalhava Pra tirar o Kevin da rua Como você sabe De todas as histórias Então Ficar sem o Kevin Hoje pra mim É Ficar sem um dedo Ficar sem um pedaço Do meu coração Ficar sem um pedaço Da minha alma Não acordar com ele Gritando Ou xingando Muitas vezes Eu me peguei pensando Nossa Por que eu reclamei tanto? Do Kevin, né? Por que você está acordando assim? Por que você é desse jeito? Por que você não tem calma? Eu preferia ele Do jeito que ele estava Porque não é Então hoje Pra qualquer mãe Que esteja me ouvindo Porque a gente reclama muito De tudo que os filhos da gente faz Ao invés de conversar De dar um beijo De falar que eu amo Faça mais isso Porque eu tive uma conversa com o Kevin No começo do mês No meu aniversário Em que a gente tinha brigado No dia do meu aniversário A gente brigou Teve uma briga aqui Na sexta-feira Eu e ele Ele saiu me xingando Eu saí xingando ele E eu fui pro meu aniversário No sábado Comemorar E ele não foi Falou que não foi convidado E não foi No meu aniversário Até então tudo bem Eu fiquei muito triste Mas, né? Foi indo Quando eu estava voltando No domingo Desse lugar Do sítio Do lugar Onde a gente foi Eu vi um acidente de moto E o rapaz Nesse acidente Morreu na hora Na hora Esse rapaz morreu E quando eu passei Que eu vi o acidente Que o rapaz morreu Eu entrei em choque Em choque mesmo Vim pra casa Pensando nisso Cheguei em casa Ele estava aqui Aí Ele falou Bênção, mãe Eu falei Deus te abençoe Entrei pro meu quarto Ele foi lá Entrou no meu quarto E falou Me dá o celular aí Porque ele tinha quebrado O celular dele na briga Aí eu dei o celular Pra ele mexer E fui dormir Quando eu acordei Na segunda-feira Eu acordei agoniada Com aquilo que eu tinha visto, né? E aí eu peguei E falei Deus, me ajuda Que eu vou lá conversar com o Kevin Eu não quero brigar Eu quero falar pra ele Que eu amo ele Que mesmo que eu brigue Que mesmo que eu Mesmo que eu brigue Mesmo que eu Que eu fale com ele Mesmo que eu faça tudo isso Ele precisa entender Que tudo isso É por amor Né? Entrei no quarto dele E falei Filho Olha, aconteceu isso Isso e isso Eu não quero brigar com você Eu quero que você seja feliz Eu quero que você Se dê muito bem Na sua vida Quero tudo Pra você de melhor E deixa eu te falar O rapaz morreu Qual será a última coisa Que ele falou pra mãe dele? Qual será a última coisa Que a mãe dele falou pra ele? Se eu Se eu tivesse morrido A última coisa Que eu te falei Qual foi? Você chegou a falar Que foi ele? E a última coisa Que você me falou Então filho A partir de hoje Todas as conversas Que a gente tiver Mesmo que for as brigas No final A gente tem que se falar Eu te amo Foi a última coisa Que o Kevin me falou Eu te amo Às 17h27 Ele falou então Eu te amo A última coisa A última coisa Então é assim Eu sei que ele foi embora E que o amor dele Vai continuar no meu lado Porque eu amo ele Muito Assim como eu amo Todos os meus filhos Então E foi uma peca Que eu Ele sempre me falou Mas que mãe Que vai acreditar Que a filha vai morrer Antes dos 25 anos Então É uma peca Que foi O Val Eu lembro da última vez Que eu vim aqui Que a gente estava conversando Muitas entrevistas do Kevin Eu tinha que cortar Que ele falava assim pra mim Eu vou morrer Com uma amiga minha Ela falou isso pra mim Falou Val Ele sabia que ele ia embora Eu sempre falei Para os meus filhos Que eu tinha certeza Desde quando eles eram pequenos Que quando a gente Tenho certeza Que quando a gente nasce Está escrito no livro da vida O dia que você vai nascer E o dia que você vai embora E eu perdi o Kevin Assim falando isso Mas eu já perdi Outras pessoas também Falando Desse ano não passa Sabe assim A minha mãe Por exemplo A minha mãe A minha mãe legítima Que eu sou filha adotiva Ela Era moradora de rua Essas coisas tudo Né E ela foi na casa Da minha avó Em dezembro Ela nunca quis passar O Natal em família Nada dessas coisas E esse ano Nesse ano Ela morreu No ano seguinte Nesse ano Ela foi Passou o Natal Passou o Ano Novo em família E falou pra minha avó Mãe Eu quero ver a Valkyria Só que Ela não conseguiu me ver Ela falou Eu preciso ver a Valkyria Porque eu vou morrer E não vou ver a Valkyria E aí isso foi Passou o Natal O Ano Novo E ela morreu Dia 29 de Janeiro Realmente Ela não me viu Né Então é assim Eu acredito muito Que as pessoas sentem Eu acredito muito Que o Kevin Tinha certeza disso O único problema É que a gente Não tá preparado Pra isso Não Ele falava pra mim Em muita entrevista Gente Ele falava assim Eu sou uma estrela cadente Antes dos 25 E a música Que ele cantou pra mim Por exemplo Do Quinto Andar Era Mas era uma música Preferida dele mesmo Ou ele cantou Não Ele escutou bastante Na infância Essa música Porque o pai dele Gostava muito Dessa música Então é uma música Que ele escutou bastante Na infância Eu sempre fui uma pessoa Que sempre gostei De escutar música Na minha casa Quando eles eram pequenos Sempre tinha música Eu limpava a casa Eu limpava a casa Fazendo música Tudo isso Sabe Matheus Então ele sempre ouviu Todo tipo de música Então essa música É uma música Que o pai dele gostava Bastante mesmo Ouvia bastante A gente ouvia bastante Em casa E é isso É um sentimento Na verdade Eu sinto um sentimento De impotência Né Matheus Essa é a verdade Por que de impotência Porque assim Antigamente eu falava Nossa Não vejo a hora Dessas crianças crescerem Hoje eu percebo assim Como é bom ser criança Porque quando você tem um filho Que é criança Você fala Não vai pro filho A tendência é ele obedecer E se ele não obedecer Você vai lá Puxa ele Traz pra cá Dá uns tap Fala Eu falei não pra você Aí o seu filho cresce Aí o homem tem aquela fase Eu fiz 18 anos Eu sei o que eu vou fazer Da minha vida E é muito complicado Sabe Matheus Assim Você Acontecer tudo isso Que aconteceu Eu ainda tenho que estar aqui Ainda tenho que pegar um voo Pra ir até lá Você passar Eu não sabia Que você tinha reconhecido o corpo Falou isso pra mim Até uma hora Assim Tipo Foi uma hora Da minha vida Que eu entrei naquele avião Que foi até a chegada No hospital Que 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 Não vou esquecer Nunca mais Né E Segui 27 E eu não saber Que ele não tinha dormido Que ele ainda tava na rua Isso pra mim É um sentimento De potência Minha Assim Eu não tive culpa A gente não tem como Eu não tenho como Me culpar Porque Ele fazia o que ele queria Da vida dele Ele foi fazer um show Como ele já fez muitos E voltou Se eu tivesse pelo menos sonhado Que isso ia acontecer E eu falasse Você não vai Porque eu não tô sentindo Que vai ser coisa boa Ele não ia sair Acredito eu Que não sonhei Porque Deus Não deixou nem eu sonhar Porque era Chegada a hora dele Então é muito complicado Muito complicado mesmo Tudo que aconteceu Tudo que aconteceu Foi muito complicado O dia 16 De maio Vai ficar Na minha vida Até o último dia Que minha vida Ô Val Você falou Mas você falou Que a última coisa Que vocês trocaram Foi eu te amo Eu não sabia Dia 5 e 27 Tinha alguma coisa Que você não falou pra ele Se pudesse falar Que você falaria Não Eu sempre falei tudo É então Então Eu falo muito pra Val Isso gente Eu tenho Minha mãe também Perdeu um filho De 18 anos E eu falo pra Val Que minha mãe Me fala Infelizmente Só com o tempo Tipo A mãe nunca vai esquecer O filho né Val Só que A tua dor Val Ela vai Você vai Infelizmente É horrível falar isso Mas assim A mãe vai Acostuma Foi aí que minha mãe Me falou Minha mãe falou E minha mãe sempre Me pergunta de você Eu sempre converso Às vezes com a Val A gente troca mensagem Fala nisso Val É Conta que é maravilhoso Que é a surpresa Que te deu As mães dos MCs Como você foi abraçada Por elas Ah elas Não tenho palavras Pra agradecer Cada uma Fiquei muito feliz Com isso gente Quando eu voltei Elas se uniram todas Quando eu voltei Do Rio de Janeiro Eu tava todas aqui Todas as mães aqui Pra me dar um abraço Pra me dar um apoio De quem que tava Do brinquedo Do Don Juan Do Don Juan Do Sete Belo Do Gente Tinha muita gente Aqui quando eu cheguei Sim Eu lembro É Até hoje Elas me dão muito apoio Muito apoio Muito mesmo De ter dia De eu ligar pra ela Só pra chorar E elas ficarem quietinhas Só escutando eu chorar Sabe Me dando força Tô aprendendo A lidar com isso Hoje eu levantei E falei Eu não vou chorar Foi Quando você levanta Não vou chorar É o dia que você mais chora Essa semana Pra mim Tá uma semana Muito complicada Porque Vai fazer dois meses Depois de amanhã Ainda eu tô com Com a ferida Muito aberta Mas eu tenho certeza Que lá de onde ele tá Ele vai me dar força Pra mim Cada dia que passa E passando Val Falando com uma amiga Do Kevin São poucas pessoas Iluminadas Como o Kevin E eu olha Eu lembro dele Igual você falou Ele acordava Eu lembro dele Quando ele acordava Quando eu queria Falar com ele de manhã Ele esquece Esquece Ele já ligava Agitado E daquele jeito dele Com uma alegria Nossa Quando ele chegava lá em casa Né Joyce Pra gravar Era sempre uma confusão Val Eu sou Eu sou Matheus Sou super agitado O Kevin também Era um pro lado O outro pro outro Aquela confusão Uma alegria Uma alegria Alegria Você falou tudo Eu não vi Eu não vi o Kevin triste Era sempre alegre Era sempre Era sempre Era sempre alegre Eu nunca vou esquecer Que eu dei Aqui é o dia Que eu vim gravar aqui com vocês Eu dei meu óculos Pra ele Da Louis Vuitton Que ele tinha amado Ele falou Nossa Que óculos lindo Me dá Eu dei pra ele Ele ia gravar comigo No outro dia em casa Eu gravei com ele Um dia aqui Dei o óculos pra ele Aí no outro dia Ele ia gravar em casa Aí ele foi pra gravar em casa Eu falei Ai Kevin Cadê teu óculos Ai tava passando Não sei aonde Um cara gostou muito Eu dei pra ele Eu falei Eu vou te matar Como que você dá O meu negócio Pro cara Que eu acabei de te dar O que eu quero dizer É o Kevin Tem um coração tão bom Que ele tira as coisas dele Pra dar pros outros Tipo assim Eu já vi ele em semáforo Tirando o tênis dele Pra dar quem tava na rua Matheus Essa semana Que passou Uma pessoa me chamou No Insta No Direct Pra falar Você não tem vergonha na cara Como que o moleque tão rico Não tinha uma casa Né Não sei o que Aí eu Eu não respondi A pessoa Mas assim Você resumiu o Kevin Tá O Kevin era isso Entendeu Se ele tinha Todo mundo tinha Se ele não tinha Ninguém tinha Entendeu Então Tudo que ele ganhou Tudo que ele conquistou Ele deu tudo Pra todo mundo sempre Entendeu Se ele deu tudo Pra todo mundo sempre Como ele conseguia Ia conseguir ficar com algo Se tudo que ele tinha Ele queria dar pros outros É Aconteceu um episódio Aqui em casa Uma vez Nos últimos tempos Assim Sabe Matheus Aconteceu tanta coisa Nos últimos tempos Que hoje eu paro pra pensar É Um dia eu vi um tênis Muito caro No pé de um amigo dele Na internet E aí eu peguei Entrei no quarto dele Falei Cadê o tênis tal Aí ele tava até Se trocando Aí ele falou Por que? Eu falei Não, eu quero saber Não, eu falei Poxa Kevin É tão difícil É tão caro as coisas É tão não sei o que E aí comecei a brigar com ele Porque eu brigava muito Matheus Eu e o Kevin Brigávamos muito Porque Ele era muito coração bom E eu Percebia Aquelas pessoas Não era com ele O que ele era Aquelas pessoas E hoje eu sei isso Sabe Matheus Então isso me dói muito E aí eu falei pra ele E aí ele olhou pra mim E falou Mãe Falei O que foi? Quantos pés eu tenho? Falei Não, não é isso que eu tô falando Não vem querer No brilhar não Eu tô falando Ele falou Quantos pés eu tenho mãe? Só respondi isso Aí eu falei assim Dois E aí ele falou assim Então Tá chapando mãe? Qual que é a fita? Eu só tenho dois pés Quanto tênis tem aí? Ainda? Se eu morrer hoje Vai ficar onde os tênis? E os tênis tá? Realmente ele morreu E realmente os tênis cular E eu briguei com ele Por um tênis Que não voltou também Então é assim Ele é um menino E é esse menino aí Que você falou De parar De tirar as coisas De dar no farol De dar tênis De dar boné De dar o óculos Que ele ganhou Que você pagou caro Mas deu pra ele Com o coração Ele não guarda nada Nunca guardou Nunca matou Se eu for lá em cima Quantos óculos tem? Nenhum? Entendeu? Então ele sempre foi assim Sempre foi essa pessoa assim Entendeu? Então É Ele me deixou um aprendizado também Tá Matheus? Por quê? Vou te falar o aprendizado Que eu aprendi Com a morte do Kevin Realmente não vale a pena Você guardar Realmente você precisa viver O que você tem que viver Porque não ia adiantar nada Se eu tivesse um caminhão De dinheiro agora Uma piscina de dinheiro Pra nadar Eu não teria O meu filho o quê? Entendeu? Então hoje Desde o dia que o Kevin Foi embora Se com o meu trabalho Eu ganhar um milhão Eu vou gastar Um milhão e um Eu já me reuni Até com meus filhos Pra falar isso Eu não vou deixar nada Pra ninguém Porque a pior coisa Que você Sabe? A pior coisa Que eu escuto hoje É tudo que Toda a mídia fala Um jornalista me chamou Pra perguntar E as roupas do Kevin Cadê? O que vai ser feita com elas? Tá no quarto dele Os irmãos dele usam Como todo mundo usava Sempre usou Então Até isso Até isso Até isso Eles ficam me cobrando Matheus De roupa De óculos De não sei o quê De tênis De não sei o quê Nada disso Vai trazer o Kevin De volta Ô Val Escuta só Quando o meu irmão faleceu Minha mãe Deu uma camiseta Pra uns amigos Mais próximos Dá uma camiseta do Kevin Não precisa ser cara não Qualquer uma Tá lá separada Eu quero Ter uma camiseta Do meu amigo Eu dei Assim Algumas coisas Eu já dei Pra uns amigos dele Assim Que eu sei Que era muito amigo Que eu sei Que são pessoas Que realmente Eu quero usar Quando eu me sentir Que realmente Te dá de uma força Porque eu tenho certeza Que ele é uma luz É Que realmente Eu já dei Algumas camisetas dele Assim Que fazia muito sentido Pra ele Tem algumas coisas Que fazia muito sentido Pro Kevin Mas claro que eu te dou Te dou assim O quarto dele Alguém mudou Pro quarto dele? O quarto dele Tá lá Do mesmo jeito Na verdade Matheus Eu não consigo Nem ficar Cinco minutos No quarto dele Eu vou lá Entro Entro Saio Entro Consigo Consigo Ficar cinco minutos Lá Se eu falar Pra você Que eu consigo Eu tô mentindo Vou mudar Dessa casa Porque Essa casa Me traz Muito além Hoje 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 eu entendo O sentido Dessa foto Porque eu decidi Colocar essa foto Todo canto Que eu olho Se eu tiver Se eu tiver sentado ali Ele tá olhando pra mim Se eu tiver Descer da escada Ele tá olhando pra mim Se eu tiver De lado Ele tá olhando pra mim Então é assim Hoje eu entendo Hoje eu entendo o sentido De sentar aqui E ficar conversando Com ele Perguntando O que você acha Filho disso Não tenho Hoje eu postei Assim de manhã Que falta Que falta Matheus Que falta Não é falta Do MC Kevin Por causa De dinheiro Não Falta do Kevin Falta do Do teu filho Do meu filho Falta do grito Falta das brigas Falta de Deitar comigo Na cama E falar Você falou Eu não vi o Kevin Triste Nunca vi o Kevin Triste Poucas pessoas Ele tava tão feliz Com o aniversário dele Poucas pessoas Viram assim Eu deitei Eu deitei Poucas pessoas Viram o Kevin Triste Poucas pessoas Viram o Kevin Assim É Deitar do meu lado Na cama Conversar comigo Acordar de manhã Chorar porque Brigou com a namorada Chorar porque Tá triste Chorar porque As coisas não Acontece Chorar porque Tá feliz Esquece Mãe O pai Tá estourado Ah Esquece Mãe O pai Tá estourado Quando Quando ele morreu Assim Primeiro dia O segundo dia Não O terceiro dia Que eu acordei Assim Que eu vi Toda 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 A movimentação No mundo O mal Vem cá Eu sempre soube Que o Kevin Era amado Mas Eu me surpreendi E o Brasil Parou Ele era muito Muito amado Com toda a movimentação Do mundo Quando o maior ídolo dele Que ele Teve uma época Que ele Fechou o Instagram Parou de seguir Todo mundo A única pessoa Que ele seguia Era o Neymar Quando o maior ídolo dele Fez uma homenagem Pra ele Quando Todo mundo Da onde ele morava Todo mundo Parou pra Pra ir no velório Pra dar um tchau Eu fui no velório Eu fui no enterro Do Kevin Teve um momento Que eu tava passando E aí eu olhei pro meu marido Falei Nossa Nós estamos Nós estamos Na estrada Nós estamos Nós estamos Na Fernão Dias E não tem carro Né Eu falei pro meu marido Quando eu fui olhar Na televisão Um monte de motoqueiro Parou Pra deixar todo mundo Que tava no cortejo Passar Todas essas pessoas Mateus Eu sei que tinha Um pouquinho de 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 carinho De De conhecimento Entendeu De Hoje eu recebo Muita mensagem De pessoas De mães Muita mensagem De mães Que Tem filhos Que entrou em depressão Esses dias Eu tava conversando Com a moça De Fortaleza Ela falando pra mim Fortaleza Na Porto de Galinhas Eu pago a passagem Pra você Vem aqui Pelo amor de Deus Eu não sei mais O que eu faço Com meu filho Meu filho só chora Desde o dia Que seu filho Foi embora E eu não esperava Tipo Eu ter que conversar Com mães Assim Mães Mães De falar De calma Vai dar tudo certo Eu falar de calma Eu sabe Não Ele quer que eu fale Com seu filho Eu falo E de ver A molecada Feliz Chorando Porque tá falando Comigo E eu tô falando Pra ele Fica tranquilo O Kevin De onde tá Tá feliz Que você é fã dele Então assim Eu só tenho a agradecer Porque A Deus Primeiro Que me deu A dádiva De ser mãe De um menino Iluminado Né E E agradecer A todos os fãs dele Todo mundo que Parou um pouquinho Pra chorar Sabe Matheus Nem ele acredito Que Esperava toda essa fama Nem o Kevin Ele falava Pai tá estourado E ele sempre Falou pra mim Mãe Mesmo que o Kevin Mesmo que Mesmo que eu Mesmo que for No último dia Da minha vida Eu vou ser reconhecido E realmente Ele foi reconhecido Ele é reconhecido Todo dia O Alvo Meus Kevin vai ser eterno Todo dia O Alvo Meus Estragando Tem uma notícia Do Kevin Todo dia Assim É uma O Kevin Se tornou Um ícone Do funk De verdade Um dos Mais um dos Ícones Do funk Que foi embora Tão cedo Assim Porque Hoje eu fico vendo Assim Fotos Eu fui no Braz Passei no Braz Esses dias O cabelô Vendendo camiseta Com foto do Kevin Sabe É impressionante É impressionante Como que Ele virou Uma pessoa Assim Tão amada Um ícone Mesmo De verdade Essa é a palavra Né Matheus Ele Vai ser Sempre Um ícone Ele foi Eterrizado Eterrizado É O menino Que Encentrou a quebrada De verdade Eterrizado 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 Tchau.